É isso aí meus amigos, estamos aqui pra poder conferir mais um trailer de Dragon Ball Sparking Zero Que está começando em 5, 4, 3, 2, 1 De mestre e aprendiz Vamos ver qual é, ampliar esse negócio aqui, trocar minha tela Vamos lá Aumentar mais um pouquinho aqui Eles mostrando aí todos os personagens que já haviam sido revelados pra nós Ah, imaginei que fosse Piccolo Eu não gosto muito de lutar Então, vamos começar lutar Talvez você vai ser uma desafio real para mim Ah, que loucura, véi Tudo bem, então, hoje eu vou estar em charge de seu treinamento Não vou conseguir ver o que eu vou passar por aqui É isso, Mestre, o que realmente me leva de volta? Oh, Frank? Não posso deixar meus estudantes me superar muito rápido O que você acha? Ah, todos os meus treinamentos levam a isso Ah, eu acho que eu não tenho pressionamento Não tenho pressionamento Eu não tenho surpreso Ok, vamos fazer isso, né? Olha, Videl e Gohan Mano, adulto Caraca Ah, cara Vamos lá, Gohan, faça isso seriamente O que? O que? Ah! 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 Meu Deus, eu posso sugerir mais treinamento Whis e Bills Ok, tudo bem, eu vou dançar com você Oh meu Deus, eu pergunto como esse treinamento me sentiria com a cabeça Se eu for, eu for Hum! Ah, não é tudo que você pode muster? Eu perco outro alho Aqui eu vou Ah! 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 Estou curioso Eu quero que você me atrapalhar tão forte como você quer, Trunks Eu vou te atrapalhar com tudo que eu tenho Não tenho ideia de quanto mais forte você realmente pode ser, Trunks Que da hora! Ai, não é o tempo Oh, tranquilo Não tem necessidade de ficar tão fechado Volte, Trunks Rápido Ah! Ah, é o meu tempo favorito de tempo, Moistar Lava! Ah! Caralho! Caralho, velho! Não é o que eu esperava Vamos ter um pouco de divertimento A vida humana não tem valor Vocês dois, vocês androides Não tem mais que me atrapalhar Pegue isso! Quem é que você esteja Eu não deixo você arruinar o que está faltando do nosso futuro Mas eu não imaginei que viria o Gohan do futuro, velho Caraca, irmão Que legal, mano Que legal Peraí, deixa eu só ver aqui, pessoal O que a gente viu esse trailer agora Foi em 1080p Será que eles vão carregar esse negócio em 4K para nós? Não? Deixa eu ver isso aqui Para a gente poder ver na qualidade máxima aqui Ah, parece que ainda não tem Deixa eu só ver aqui Vamos lá Eu deixei até separado As redes sociais do pessoal aqui Para a gente poder dar uma conferida Inclusive, já deixei a recomendação para vocês, viu, galera? Se vocês quiserem seguir o Twitter e o Insta oficial De Dragon Ball Games Que é o que eles estão recomendando lá, inclusive, nesse vídeo Já fica aí a sugestão para você Deixa eu só dar uma autorizada aqui Para a gente poder ver Ah, esse aqui é o dia 20 de março Esse aqui só anunciando mesmo Esse Premiere aqui Que eles acabaram de mostrar para nós E aqui no Insta Eles não devem ter trago nada ainda também, né? Não devem ter autorizado nada Pô, que da hora, velho Eu, pelo menos, não tinha visto Há uma semana Ah, na verdade, ele já tinha um dado Algumas dicas do que seria esse novo trailer, né? Eu realmente não tinha visto esse post aqui Trazendo a Videl O Piccolo O Mestre Kami Porque eu realmente imaginava Que eles fossem trazer Por exemplo O Mestre Kami, não, desculpa Um Piccolo da vida Com o Gohan pequeno, entendeu? Trazendo ali aquela primeira fase Do Dragon Ball Z O primeiro arco e tudo Mas que legal, cara Que eles trouxeram vários personagens Aqui nesse trailer Deixa eu até ver um negócio aqui Não, eles não carregaram, não Quer ver, pessoal? Só um minutinho Eu vou fazer uma troca de tela rápida aqui Vou lá para Bandai Namco Brasil Para a gente poder conferir Se saiu lá também Só com as legendas em português, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eles colocaram lá para nós Não, ainda não colocaram lá também É, de fato Eles não colocaram Então vamos dar uma conferida aqui Novamente Nesse trailerzinho aqui, velho Cara, que legal, velho Que legal Nossa, eu fiquei muito contente Disso aqui Sério mesmo Até emociono o cara Vendo isso daqui, ó Poxa, tem que carregar Isso tem 4K, velho Vamos ver de novo aqui Tem como carregar a legenda? Espera aí Vamos lá Português aqui agora Precisamos recomeçar do básico E, uh, eu não gosto muito de lutar Vamos começar a treinar Talvez você vai ser um desafio real para mim Impressionante Ok, velho Hoje eu vou estar em cargo de seu treinamento Eu não vou ir fácil em você, mestre Rochi Agora, esse treinamento realmente me leva Eu vou estar em carregado o seu treinamento Falaram que não vai pegar leve Ah, o bom é que as traduções aqui estão bem legais Alguns costumam ficar meio zoadas Ok, vamos fazer isso, né? Fique honesto Isso foi acreditável? Ah, cara Vamos lá, Gohan Fique isso a sério O que é isso? Tá sério, Gohan Meu Deus, posso sugerir mais treinamentos e menos cochilos? Ah, que da hora Isso é tudo que você pode puxar Basta outra garota Vamos lá Que doideira, mano Os efeitos desse jogo, irmão Qual o corajoso Quero que você me bata o mais forte que puder Vou lutar com tudo que eu tenho Troncos Dê-me tempo Troncos Não precisa de ter troncos Volta, troncos Rápido Ah, minha perda de tempo favorita Olha só essa dezoito, mano Hum, não o que eu esperava Vamos ter um pouco de fome A vida humana não tem valor para vocês, androides Não tem mais que aguardar isso Pegue isso Eu não deixo vocês arruinarem o que restou do nosso futuro Vou deixar vocês arruinarem o que restou do nosso futuro Que foda Que foda, irmão Nossa senhora Olha só a quantidade de personagens que já tem E um monte de lugares para serem preenchidos ainda, cara Meu Deus, rapaz Mas vai encher esse negócio aqui, viu Na moral, vai ficar da hora Vai ficar da hora demais Bom, deixa eu só dar mais uma conferida rápida aqui Se eles realmente não tiverem carregado o trailer em 4K A gente já encerra por aqui, pessoal Olha, na Bandai Namco Brasil, por exemplo Eles não subiram nada ainda Bom, então basicamente é isso, galera Eu só queria realmente trazer para vocês aqui Esse reactzinho desse trailer de Novos personagens que eles estão revelando aí para a gente No Dragon Ball Spark in 0 Estou muito ansioso por esse jogo, cara Sério mesmo Pena que vai levar um tempinho ainda Mas enquanto isso A gente vai fazendo essa cobertura aqui Vendo as publicações, né As revelações de novos personagens Agora deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam Desses bonecos que foram apresentados aqui E como é que está o hype de vocês Para esse novo jogo de Dragon Ball Eu vou ficando por aqui, pessoal Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não ter notificação dos próximos vídeos Um beijo Para todos vocês Até mais E Fuemos Meus amigos E aí